Já se passaram quase três anos desde que surgiram os rumores de uma picape elétrica Ram. Agora, esses rumores ganham vida com o Ram 1500 Revolution BevConcept, estreando para o mundo na SES 2023 em Las Vegas. Sendo um veículo conceito, a Ram não oferece detalhes sobre seu trem de força ou desempenho. Podemos dizer que usa dois motores elétricos, um acionando cada eixo alojado em módulos de acionamento elétrico. Esses módulos são projetados para acomodar uma variedade de motores, com a Ram sugerindo futuras aplicações de alto desempenho em seu anúncio de estreia. O Revolution também possui direção nas quatro rodas com até 15 graus de articulação, e seu sistema DC de 800 volts pode carregar rapidamente até 350 kW. Em condições ideais, a bateria recupera 160 km de autonomia em aproximadamente 10 minutos. Também podemos dizer que o Ram 1500 Revolution Concept usa a arquitetura Selantlantis STLA com construção de corpo no quadro. Ele roda em rodas de 24 polegadas com tampas centrais de Ram iluminadas, mas há espaço suficiente nos paralamas para acomodar um pneu off-road de 35 polegadas. Vale a pena notar que a Ram faz questão de apontar esses recursos, principalmente o full frame do conceito. O Ram EV também possui um portão central elétrico atrás da segunda fila de assentos, permitindo uma passagem generosa para a caçamba. Há também uma passagem para o espaço de carga frontal Frum-Crum, criando nada menos que 5,48 metros de espaço disponível para transportar itens longos com a porta traseira totalmente fechada. Para transportar pessoas, Ram diz que o interior configurável do Revolution oferece mais 10 centímetros de espaço para as pernas sem alterar o tamanho da caçamba em comparação com os modelos de produção atuais. Também há espaço atrás da segunda fila de assentos para um par de assentos auxiliares da terceira fila, afixados no portão central. Usando um sistema modular chamado Ram Track, assentos e consoles podem ser facilmente reposicionados no piso plano para criar um espaço de trabalho dedicado ou adicionar mais assentos. Montado acima de tudo, há um teto de vidro eletrocromático que pode ser ajustado para permitir a entrada de pouca ou tanta luz quanto você desejar. A tecnologia também é uma grande parte do Ram 1500 Revolution Concept. Um enorme sistema multimídia central configurável compreende duas telas para 28 polegadas de espaço total. O volante é dobrável e contém controles capacitivos, entre os quais funções para um heads, app display de realidade aumentada e recursos avançados de inteligência artificial. Alguns desses recursos incluem controles de voz para acomodar um assistente virtual, planejamento de viagem inteligente e um modo de cabine especial que muda automaticamente a posição do assento, iluminação, som e outras funções com o apertar de um botão. Os espelhos retrovisores digitais substituem as unidades maiores e ao dar ré. O Ram Revolution pode exibir uma visão traseira panorâmica juntando várias câmeras posicionadas ao redor da caminhonete. Há também um modo de sombra que permite que a picape siga lentamente o motorista que anda na frente dele. Como tal, o Ram Revolution inclui sistemas autônomos com capacidade de nível 3. E quando é hora de carregar em casa, um pequeno robô apropriadamente chamado Ram Charger pode se conectar automaticamente para recarregar a bateria. Está tudo envolvido em um design que Ram chama de Brutful, uma mistura de brutal e belo. Um tema de design de diapasão é encontrado com luzes LED na frente, bem como no painel. As portas traseiras de abertura traseira abrem para fora para revelar um interior desprovido de um pilar B de perfil. O Ram Revolution adota um formato de ampulheta. A Ram Revolution representa várias coisas importantes para a marca Ram, disse o CEO da Ram, Mike Koval. Claro, é o nosso novo conceito Ram 1500 Revolution BEV que serve como um roteiro para o nosso futuro eletrificado. Não está claro se o Ram Revolution é um conceito de quase produção ou algo mais abstrato. A montadora promete compartilhar mais informações sobre o Revolution no futuro, com uma picape elétrica Ram de produção previsto para 2024. E. O Ram Revolution é um conceito de quase 1.5 milhão de um ano de um ano de um ano de um ano de um